Agora susto no trânsito na região da Ponte da Amizade. Um idoso foi atropelado por uma moto, veja. O homem com o rosto muito machucado era o piloto desta moto. Ele e a esposa vinham da Argentina para trocar o pneu da motocicleta e seguiriam para São Paulo quando se envolveram no acidente. De acordo com eles, o idoso atravessou fora da faixa de pedestres e o piloto não conseguiu desviar. Os populares contaram que se trata de um morador de rua que está sempre perambulando pelo Jardim Jupira. Na rua ficaram muitas marcas de sangue. O estado do homem era grave e ele foi encaminhado ao hospital municipal. Já o piloto da moto teve muitos ferimentos na boca e aguardava atendimento do SEAT.